Amor, sabe o que eu tava pensando hoje? O que? Da gente sair pra praia, sei lá, o que você acha? É bom, mas 50 reais de gasolina, 10 reais de picolé, 15 reais pra cadeira da gente sentar, 20 reais pra gente almoçar, então vai passar de uns 100 reais, vamos ficar aqui mesmo. Tá bom, e se a gente fosse pro shopping, por exemplo, ia gastar menos? 40 reais de combustível, 50 reais de lanche, milkshake, 20 reais, passaria os 100 reais, amor, vamos ficar aqui em casa. É amor, a gente fica em casa mesmo, né? Bom, o gás acabou, vamos ter que pagar o gás, vou pedir uma pizza pra gente almoçar, mais a pizza, vou chamar uma faxineira aqui pra limpar a casa, a minha manicure, vou mandar tosar o nosso dog, é, é isso, passa de uns 200 reais, é, vamos ficar em casa mesmo. Amor, pensando bem, vai se arrumar, que a gente vai pro shopping. Nada como uma pressão psicológica. Oguaô, pensando bem, vai se arrumar, que a gente vai pro shopping. A gente vai pro shopping. A gente soubeu demais. A gente soubeu demais. O maior teste pela escada rolando.